Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre placa-mãe. E o assunto que eu quero abordar, falando de placa-mãe em específico, é consumo de energia. Eu tô falando de watts, watts. É isso que eu tô falando. Pra todo mundo que tá montando um PC gamer, olha a especificação da placa de vídeo que vai usar, olha o processador que vai usar, chega o momento de escolher a fonte de alimentação. E daí tem a preocupação de quantos watts é a fonte que eu vou ter que usar nesse PC. Aí tu vai contar o quê? Vai contar o consumo que vai ter a placa de vídeo, vai contar o consumo do processador, talvez vai contar o SSD e HD que tu tem ali, o número de fãs. Pra ter uma estimativa de quantos watts o PC vai consumir, pra saber a fonte que vai usar. Mas vocês já pararam pra pensar que a placa-mãe a gente nunca coloca lá em conta? Tá, mas quantos watts a placa-mãe consome? É isso que brotou aqui ó, na cachuleta do MW. E é esse assunto aí que a gente vai abordar nesse vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Se gostar, não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se junta a nossa turma MW Informática pra mais vídeos desse tipo aqui e muito mais MW Informática Channel. É isso aí, vamos lá. A história é a seguinte, a gente tem três placas-mãe aqui nesse vídeo. Tem uma B550 Aorus Elite Socket M4, ou seja, processadores Ryzen que vão aqui, é uma placa-mãe. Tem outra B550, essa aqui é uma B550 Vision T da Gigabyte. Chipset é o mesmo que essa outra aqui, só que é um outro tipo de placa, é outra construção, é outra história. É uma placa inclusive muito maior, que tem um VRM bem mais grande também, bem mais grande, maior. E por fim, tem uma outra aqui também, isso aqui é um mamute de placa-mãe, com chipset X570, aí é um chipset mais high-end, modelo ROG Crosshair 8 Xtreme. E por que eu reuni três placas-mãe, galera? Pra gente fazer testes de performance e analisar na tomada da rede elétrica da nossa casa, quantos watts a configuração, uma configuração igual, mesmo processador, mesmo conjunto de memória RAM, mesma placa de vídeo. O diferencial é a placa-mãe. Com testes de estresse, qual que é a alteração em watts dessa configuração? Ou seja, pra conseguir ter uma estimativa de quantos watts uma placa-mãe pode mudar no consumo, ou quanto ela consumiria. Deu pra entender? E junto com esses testes que eu fiz aqui, eu já vou adiantando, vai ter um outro vídeo no canal que vai dizer a diferença de performance que as placas-mãe podem trazer no PC. Deu pra aproveitar a mesma montagem em bateria de testes. Então esse é assunto de outro vídeo. Quiser assistir isso aí é um bom motivo pra se inscrever no canal, tá? Então é isso, essa é a ideia aqui. Eu já tenho as capturas de valores em watts que puxou da tomada, só que alguns poréns vão ter que ser levados em consideração nesse teste que eu fiz aqui também. Pra mim conseguir estimar mais ou menos o consumo da placa-mãe, eu vou ter que considerar a eficiência da fonte de alimentação, eu vou ter que considerar quanto que os módulos de memória RAM podem estar consumindo, fora os fãs de watercooler ou aircooler que eu vou estar utilizando na máquina também. Então eu tenho que subtrair algumas coisas ainda, pra daí a gente tentar chegar num resultado aproximado do que isso aqui pode consumir. Vai ter que ter uns cálculos aí, então vamos lá. Ó galera, pra começar a história, eu tenho que apresentar pra vocês as configurações de teste que a gente vai ter aqui. A GPU é uma GTX 1050 Ti, ela é alimentada só pelo PCI Express da placa-mãe. Watercooler Frost 360, Rising Mode, pra refrigerar. Processador que a gente tem aqui é um Rising 9 5950X, o bicho é bruto. Fonte de alimentação, Corsair RM1000i, 80 Plus Gold, memória RAM, são dois módulos Fury da Kingston, os Fury Beast, módulos novos que chegaram no mercado aqui. É um kit de 16GB, então são duas vezes 8GB. 8GB, né, perdão. Tem a galera que não gosta que eu fale os gigas, que tá errado. Não vou dizer que não tá, mas é manias, né, manias. Junto com a configuração toda, a gente vai ter aqui o wattímetro, que mede quantos watts tá sendo consumido, o valorinho watts exato. O sistema nesse momento aqui, a placa-mãe toda tá em idle, tá ocioso o sistema, então tá consumindo 67 watts. Lá no fim, né, na ponta da fonte de alimentação. Vou fazer um teste de estresse só pra situar aqui. ID64 Extreme aberto, fazendo o teste de estresse FPU, teste mais pesado pra testar o processador, que deixa o processador, deixa o Rising 9 aqui em 100% de carga. A gente vai ter as informações junto com o HW Monitor. Eu vou conseguir olhar quantos watts, através do sensor do processador, o que que o sistema, né, via software, qual que é a informação de consumo. E aqui ele tá dizendo que o processador tá consumindo, no total, 118 watts nesse momento, o consumo de processador. Aí vai ter mais o consumo de placa de vídeo. A placa de vídeo tá ociosa, não tá rodando nenhuma aplicação 3D. E o consumo dela também eu posso olhar, através do GPU-Z. E aí a gente consegue já fazer uma somatória, através das informações de software, quantos watts estão sendo utilizados no sistema. E aí eu vou ter que bater essa informação com o que que tá aparecendo ali no altímetro. Nos sensores da placa de vídeo, tá me dizendo que a placa tá consumindo 35,5 watts. Então eu já tenho aqui um valor pra somar. Que são 118 do processador, mais os 35,5 da placa de vídeo. Me dá um valor de 153 watts de consumo desses dois componentes. Só que olha só nesse teste de estresse o que que aparece aqui. O que tá saindo, ou na verdade o que tá entrando na fonte, são 206, ó. Mas por que que isso, né? Será que todo esse restante aqui seria o consumo da placa de vídeo, então? Junto com os módulos de memória e o watercooler e mais o SSD que eu tenho aqui? Pois é, aí que tá. Aqui que a gente vai ter que fazer alguns testes pra tentar mensurar o que que esses outros estão consumindo. E aí tem que levar em consideração a eficiência da fonte. Lembrando, a gente já tem um vídeo no canal falando sobre eficiência, PFC também, numa playlist de fontes. Vou deixar no card aí pra quem quiser assistir. Tem alguns episódios ainda pra gente fazer sobre fontes. E o seguinte, essa fonte aqui, esse modelo, ela é 80 Plus Gold. 80 Plus Gold, o último, ele tem eficiência da fonte. Está se referindo aos watts. Tem a porcentagem de carga da fonte e dependendo o nível de carga, altera o valor de eficiência. O que que quer dizer? Carga de 20%, 50% e 100%. Essa fonte como ela é de 1000 watts, 20% de carga representa ela tendo que fornecer 200 watts de carga. Isso seria um 20% de carga da fonte. 50% de carga seria uma configuração de hardware que consumiria 500 watts nesse caso, nessa fonte de 1000. E 100% de carga seria ela fornecendo os 1000 watts. E olha só a curva, ó. A maior eficiência, em todos os casos aqui, é sempre na carga de 50%, ó. Que é 90% de eficiência. O que que quer dizer isso? Pra fornecer 500 watts, ela vai consumir um pouco mais do que 550 watts mesmo. Eu vou fazer um cálculo inverso assim, tá? Ó, 500 watts a configuração vai exigir. Só que como a eficiência é de 90%, ou seja, consumindo 500, a fonte em si vai puxar do tomado o seguinte. São os 500 dividido por 09. Na eficiência de 90%, a fonte mesmo, o que que a gente teria que ver ali no altímetro, é 555. Então a fonte sempre tem uma perda, ela tem o consumo dela pra ela trabalhar. E nesse caso, esse hardware, no jeito que a gente vai estar utilizando, a gente vai estar trabalhando na carga de 20% de carga. Então chegando aqui, mal vai bater os 20% de carga, na verdade. Porque tá aqui em 200 watts, né? Só que como já tem que compensar a eficiência da fonte, que é de 87%, parte desses 200 aqui é só um consumo dela pra ela poder fornecer o resto pra configuração. Então, na verdade, esses 206, 207 watts que estão rodando aqui, nesse momento no teste de estresse, vamos fazer o cálculo. Agora o cálculo é diferente, eu tenho que multiplicar por 0,87. 180 watts. Com esse cálculo, a gente pega esse valor que a fonte tá consumindo e tá tirando parte do consumo de eficiência dela. Esse 180, então, tem que tá aqui. Só que via software, a gente viu que a informação é diferente. A gente viu aqui, ó, 118 watts do processador, mais 35,5 da placa de vídeo. E dá 153. Então, tem uma folga aqui, né? E 180 menos 153,5, sobram 26,5, 26,6 watts. Esse consumo aqui, o aproximado disso, tem que tá entre placa-mãe, módulo de memória, SSD e os fãs do watercooler. Concordam comigo aí, galera? Só que a gente quer saber de placa-mãe nesse vídeo aqui. O que a gente vai ter que considerar? Eu vou ter que buscar entender quantos watts os módulos de memória consomem, né? Pra poder subtrair isso. Então, eu vou anotar esses números que a gente teve agora, pra gente começar a fazer alguns testes. O que eu quero fazer agora, galera? Vamos mudar esse teste de estresse, pra gente fazer alguns testes assim, ó. Eu vou colocar junto na brincadeira, um teste de estresse de memória. Vamos ver se isso vai alterar o consumo, né? Marquei agora, começou a fazer um teste de estresse de memória. Os fãs aqui começaram a ter mais ruído. Aumentou a rotação. Ó, o System Memory agora foi pra 95% de uso. 93% de uso. Tá quase 100% de uso na memória RAM. Antes tava atuando só nos 14%. Só que, infelizmente, é aqui que a gente tem que começar meio que mais na dedução, né? Com esses sensores aqui que a gente tem. Por quê? Quando eu faço o estresse de memória junto, aumenta o consumo do processador em conjunto. Por quê? Porque agora tá esgoelando também o controlador de memória, que é integrado no processador. Mas ok. A placa de vídeo continua no mesmo estado, em idle. Não tem estresse 3D na ela. O que aumentou aqui foi o consumo de processador. Junto com isso, obviamente, deu reflexo aqui na tomada. A tomada tá tirando 244, né? Os cálculos de sistema agora, via software, o processador tá na média 140 watts de consumo. A placa de vídeo permanece igual. Resultou em consumo de software, 175,5 watts. Eu peguei o valor de tomada e tirei a eficiência da fonte. Resulta em 212 watts. Vamos fazer um menos aqui, né? Menos 175,5. Resultou em uma diferença agora de 36,7. Dá pra arredondar 36,8 watts. Bem, eu dizia uma diferença de 10 watts agora, de tudo isso aí. Eu digo diferença de 10 watts comparando com a sobra que teve anteriormente, antes de fazer o teste de estresse de memória. Ou seja, a gente poderia considerar que esses 10 watts que agora tem a mais na diferença seriam o consumo dos módulos de memória. Interessante pra gente pensar, né? Vamos fazer agora um outro teste. Vou colocar o estresse GPU junto, ok? Aumentou o consumo da placa de vídeo agora, ó, Bore Power Drown, 65 watts. Consumo de processador se mantém igual, na fase 140 watts. E na tomada, tá indo pros 300, ó. 284, 285. Ah, vou ficar observando por um tempo e eu volto com a mesma lógica de cálculo, tá? Consumo via software, 140 watts permanece no processador, mais 65 agora da GPU, 205 via software a captura. Na tomada tava 284, tirei o valor de eficiência, resultaria 247 watts da configuração, né? Vamos fazer a subtração aqui. Menos 205,1. Sobrou agora 42 watts de diferença. Aumentou mais ainda essa relação, só que ficou mais estranho porque as memórias continuam no mesmo nível de utilização. Eu esperaria que a diferença continuasse igual ou permanecesse na faixa de 36, né? Aumentou bem, a diferença é pouca ainda, né? De 36 watts que foi a sobra antes, agora passou a 42. Pode ser que a placa-mãe tenha um consumo maior agora em tá fornecendo mais energia pro PCI Express da placa de vídeo. E aí esses componentes da placa-mãe estão tendo um consumo maior. Mas de qualquer maneira, essa sobra aqui ela se divide em placa-mãe, memória RAM, SSD e fans. O que eu tô fazendo agora? Tirei o módulo de memória e vou repetir os três testes. Fiz o primeiro aqui, já tá em teste de estresse FPU inicialmente, tomada gastando 210 watts. Processador no estresse de FPU tá usando, tá consumindo 118 watts, tá lá só FPU. Fiz a eficiência da fonte na tomada, daria um consumo de 183 watts, menos 153 watts de consumo constatado via software do processador mais a GPU, sobra 30. Essa diferença aumentou em relação ao teste anterior com as duas memórias, ó. Antes foi 26,6. Eu já acredito que tenha alterado esse valor de eficiência da fonte. Ela já tá até mais quente e isso influencia. Então mesmo com memória a menos, tem uma diferença de consumo a mais aqui. É uma pena, mas é, vão ter muitas variantes aqui, né? Pra nossa dedução. Mas vamos lá, continuando. Aí galera, teste mais uma vez. Agora a gente tá fazendo estresse de memória e de processador junto. 230 watts na tomada. Processador aqui tá sendo exibido uma média de 135 watts de consumo, estressando memória e FPU. A soma via software do processador de 135 graus mais da GPU 170,5. Os 204 watts aqui é tirando já a eficiência do consumo lá na tomada. O resultado de sobra desse cálculo aqui fica 33,9, arredondando 34 watts. Mesmo com o resultado anterior estressando só processador, a diferença foi maior que no primeiro teste, com as duas memórias, né? E esse segundo teste estressando processador e memória, reduziu um pouco o consumo de processador, resultou numa diferença de 4 watts a mais no consumo. E aqui começa a entrar um pouco de lógica, mas não dá pra considerar certamente ainda, que é o seguinte. Estressando só processador pra estressar processador e memória, aumentou 4 watts em consumo. E no teste anterior com as duas memórias, o primeiro teste pro segundo teste estressando memória, aumentou 10 watts em consumo. Agora aumentou só 4, né? Removendo uma memória. A gente tem que ver agora esse teste com a GPU em estresse também, né? Ver se essa relação fica meio parecida também. Que daí já dá pra dar uma estimada que o consumo por módulo de memória fica na casa de 4 watts a 5 watts. 274 watts na tomada, estressando o GPU junto. Processador voltou a ficar na faixa de 140 watts o consumo, estressando os 3 aqui. GPU em 65 watts. Somatória no sistema, GPU mais processador 205 watts. 238 watts é tirando a eficiência lá da fonte, na tomada. Vamos fazer a subtração, pra ver o quanto que sobra, né? 33,38. Agora nesse cálculo de agora, a diferença estressando a GPU ficou quase igual, na verdade, né? Com o teste anterior. Na primeira situação, usando duas memórias, o segundo teste tinha ficado com 36 watts de sobra de consumo. E depois, estressando a GPU, foi pra 42. Indicando que o estresse de GPU fez com que o sistema consumisse alguma coisa a mais. O que não aconteceu nesse segundo teste. Aí, galera, voltei. E seguinte, olha só o que eu fiz. Eu desconectei os fãs do AltraClor aqui, a rotação deles. Tão vendo? Isso resultou em um consumo na tomada na faixa de 157 watts. O consumo de processador tá na faixa de 48, 49. E placa de vídeo, a única coisa que tá sendo estressada agora é a placa de vídeo, tá em 65. Com esse cálculo todo, fiz toda a média, tirei a eficiência da fonte. E os cálculos sobram 22,2 watts de consumo que poderia ser referente à placa-mãe. E eu tirei os fãs justamente pra ver se eles iam impactar no consumo. Agora eu vou colocar eles de volta. Voltou os fãs aqui. Vamos ver como é que tá aqui no altímetro. Olha lá, hein? 161, 159, 162. E assim vai. Esse teste, eu já fiz antes. Ele fica numa média, com os fãs aqui tudo ligado, um consumo de 159 watts. O que dá quando a gente tem os fãs ligados na configuração. O consumo de processador e placa de vídeo não se alterou. E a condição com os fãs ligados, com toda a base de cálculo que a gente tava fazendo, dava uma diferença de 24 watts. Isso é referente a uma sobra, né? Alguma coisa consumindo isso. Ou seja, com os fãs ligados, deu 24 watts. Com os fãs desligados, a diferença foi pra 22 watts. O que dá pra concluir que há uma diferença de ir na base de 2 watts de consumo com esses três fãs ligados ali na configuração. Dá pra ver também, ó. Esse teste de GPU que eu fiz aqui, com os fãs ligados, é descontando processador, GPU, deu essa sobra de 24. O primeiro teste que a gente fez fazendo estresse só de FPU no processador, com os fãs ligados e tudo mais, a diferença que deu de sobra foi de 26,6 watts. É uma diferença semelhante, né? Lembrando que um fã desse aí, ele trabalha em 12 volts. Eles trabalham com umas correntes que vão em 0,45 amperes. Multiplicando a tensão pela corrente, a gente vai ter um resultado em watts, né? O que isso aqui daria na fase de 5,4 watts de consumo por fã, que já iria ser bem mais que isso, né? Só que isso seria com o RPM lá nas últimas desses fãs aí. Como tem em três, os três ficam trabalhando com menor rotação, o que dá esse resultado aí pra nós e dá um consumo bem mais baixo. E por fim, a gente tem os LEDs, óbvio, né? O LED da memória, o LED ali do fã, isso aí consome muito pouco, de um modo a desconsiderar. O SSD, ele tem as informações de consumo também? Alguns tem, na verdade. Mas eles também têm uma faixa de consumo muito baixa. Chega a consumir no máximo 3 watts um SSD desse. Quando tiver em carga, quando tiver sendo realmente utilizado. Como ele tá aqui só rodando sistema operacional, não tô fazendo gravação, ele fica com um consumo de 0,6 watts, é bem pouco mesmo. Então também é uma unidade que dá pra gente estar desconsiderando. Só no quesito da memória, eu queria mostrar umas coisas que eu encontrei aqui. Acho que vocês vão curtir ver isso aqui, galera. Olha só. No site da Crucial, é uma marca que tem, que faz módulos de memória. E eu perguntei, ó, quanta energia a memória usa? No site da Crucial, eles dizem que um módulo, um pente de memória com quantidade de 8 GB de memória, seja DDI3 ou DDI4, memória de alto desempenho, ela pode chegar a um consumo aqui no geral de 3 watts. Por pente de memória de 8 GB, 3 watts de consumo. Nos nossos testes ali, eu fiquei considerando entre 4 watts e 5 watts. Aqui no site não chegou a me dizer qual frequência de memória eles consideram no teste, né? Mas no geral eles dão 3 watts. Agora, eu encontrei também um documento da Micron, que faz os chips SD-RAM, DDR4, DDR13, enfim, uma das mais conhecidas que fazem isso. Tanto memória GDDR6 também, que tem nas GPUs ainda. Faz memória, cara. Faz memória GDDR, DDR, seja o que for. Tem um PDF aqui de cálculo de memória. Um cálculo de consumo de memória DDR4. No exemplo aqui desse PDF, está sendo utilizado memória DDR4, essa especificação aqui. É um DDR4 que trabalha em 1.2 volts de tensão, né? A frequência do módulo é de 2.666 MHz e quantidade dele é de 8 GBits. Calma aí. Isso aqui é um cálculo por chip de memória, não é um cálculo de módulo de memória. É um cálculo por chip. Chip aqui, ó. Tá? É um cálculo por chip. É um chip de 2.066 MHz com densidade de 1 GB cada um. Por isso que são 8 GBits que se fala, tá? Que é a linguagem utilizada nessa organização aqui, nesses materiais, pra simplificar a história toda. E chegando aqui, ó, na parte de conclusões de consumo, Micron, a gente conclui aqui, ó, que o DRAM consome aproximadamente 408 mW de potência total. Total power. E esse resultado é baseado em cada chip. No teste aqui, por fim, eles definem aqui que considerando um sistema total, o consumo pode ser aproximadamente 4 vezes. Aqui se considera um módulo com 4 chips. Um módulo, um pente de memória que teria uma densidade de 4 GB. Então esse módulo teria um total, um consumo de 1.63 watts. Não necessariamente um módulo de 4 GB, né? Mas um conjunto de 4 chips desse tipo aí. 1.63 watts. Se fosse pra gente contar de novo um módulo de 8 GB, como no site da Crucial, então seriam 4 chips de 1 GB, mais 4 chips de 1 GB. O que iria totalizar um módulo de 8 GB. E aí a gente poderia multiplicar por 2 esse resultado de 1,63. O que daria na faixa de 3.2 watts. Que fica na faixa de 3 watts de consumo também. Em outros vídeos do canal, eu já falei pra considerar 5 watts, 4 watts de consumo em módulo de memória com folga, né? Essas informações aqui que eu consigo encontrar dá uma boa base pra gente nesse quesito. E assim, esse consumo também é quando a memória tá em estresse, né? Que se ela não tiver em estresse, o consumo vai ser mísero. Muito, mas muito baixo. Ao ponto da gente também fazer um desconsiderar, né? Da equação. Então assim, galera, com base em tudo isso que a gente viu, até o momento, eu iria considerar, no meu teste empírico aqui, se a gente fosse considerar os primeiros testes aqui que tinham 2 módulos de memória. Aqui foi sem estresse de memória, então elas teriam um stand-by, ou baixo consumo. Esses 26 watts aqui, que seriam referentes a consumo de placa-mãe, a gente poderia descontar menos 2 watts aí dos fãs. Desconsiderar, sei lá, menos 0,6 do SSD também, que é quase ínfimo, né? Daria quase 3 watts aqui pra descontar, 23 watts de consumo da placa-mãe. Aqui quando a gente fez o teste de estresse da memória, aí subiu esse consumo aqui, né? Aí as memórias estavam em estresse de fato. Então eram 2 módulos de 3 watts, então 2 vezes 3 watts. Menos 2 watts dos fãs, menos um 0,6 do SSD. O que dá então 6, 8, quase 9. Fecharia em 25, né? Próximo do resultado anterior. Aqui no terceiro teste, já fez uma curva maior, sobrou 42. A memória também estava em teste de estresse, então soma 6 watts das duas memórias, mais 2 ali dos fãs, mesma coisa, né? E SSD. E dá 7, quase 8. Ainda dá pra 8 mesmo, que já daria uma diferença maior de 34 watts de sobra, né? Aqui os testes com uma memória só. Primeiro era sem estressar a memória, então seria mais sobre placa-mãe aqui, descontando 2 watts dos fãs, menos 0,6 do SSD. Então ficaria na faixa de 27 a 26 watts. Tudo estaria dentro de uma faixa de erro, né? Porque também não tem toda a exatidão sobre os valores de eficiência da fonte, no fim das contas. Mas parece que tudo vai ficar numa faixa de consumo da placa-mãe em si, entre 20 a 25 a 27, ou a gente poderia deixar um amplamente maior, de 20 a 30 watts de consumo da placa-mãe. E isso falando de uma placa-mãe desse naipe aqui, né? A gente não chegou a ter revido ela no canal aí, mas em breve a gente vai ver. O bicho é grosso. Voltando à questão inicial das três placas-mãe que eu queria comparar, né? A gente tem essa aqui, que tá na bancada. Tem um VRM monstruoso aqui. Tem a B550 Vision D também, com baita VRM. Já tem review dela no canal. E aí tem a outra B550 Ouros, a fotinho dela aqui. Ela já não tô mais com ela na caixa aqui, porque ela é a placa-mãe que tá no PC do editor do canal aqui. E essa aqui é a que tem um VRM mais simplesinho aqui. A gente fez um comparativo de consumo entre as três placas, tá? Em situações de testes de estresse. A gente vai ver o que teve de diferença no consumo na mesma atividade. E estressez vem de volta ao início do vídeo. Nessas três placas-mãe aqui, a gente fez uns gráficos de comparativo de consumo de energia. A gente fez um teste de estresse, o estresse FPU, que nem fez aqui. De processador. O único teste que tá nesse gráfico aqui é isso. O teste de CPU. A gente pegou e mediu o consumo na tomada, e o consumo em software que tava dizendo lá no CPU Package. Quantos watts o Ryzen 9 tava consumindo. Olha só, o consumo máximo em cada situação. A X570, a braba, o processador chegou a consumir 123 watts, e na tomada chegou a usar 236 watts. A B550M, a Ouros, ó, essa aqui, ó, menorzinha. O processador chegou a consumir 120 watts, e na tomada, 212. E a intermediária aqui, ó, B550 GB, Vision D, o processador chegou a consumir 119 watts, um watt a menos, pouquinha coisa. E na tomada chegou a extrair 203, 204, dá pra redundar, 204 watts. Olha só que interessante, essa placa aqui, ela chegou a consumir mais que essa aqui, que é a maior. Interessante, né? E a A570 consumiu bem mais, né? No máximo. Até porque é uma placa muito maior, ela tem um VRM maior, daí tem mais componentes no VRM. A placa, o tamanho todo é maior, tem mais trilhas, talvez tem mais camadas do PCB, que vão ter mais ligações, que vão ter que exigir mais energia. A placa mãe tem um LED também nela, tem um LEDzinho nela, uma tela, também consome energia. Então é interessante pra gente ver que esse consumo, que a gente mediu e fez esses testes aqui dentro do possível com essas ferramentas, foi uma estimativa que a gente gerou de 22 até 27, 30 watts de consumo em uma placa mãe desse calibre aqui. Mas talvez em uma placa mãe desse tipo aqui, ou essa outra aqui, o consumo possa ficar de 20 watts, ou até um pouco menos. Anota tudo. No outro gráfico, consumo máximo em idle, esse teste foi o quê? Ligar o PC, deixar a área de trabalho aberta. Ligou o PC, abriu o Windows, ficou quieto. E a gente mediu, deixou um tempo fixo em cada um dos testes. A A A570 ROG, olhando lá o consumo do processador, o máximo que consumiu em idle, no sistema ocioso, foi 45 watts. Na tomada, chegou a consumir 92. A B550M a Ouros aqui, menorzinha, o processador chegou a consumir 31 watts, e na tomada chegou a bater 74 watts de consumo, sem fazer nada. E a B550 GB, essa, a branca aqui, o processador chegou a consumir 29,8 watts, e na tomada chegou a extrair 62,1 watts. Tu vê que essa aqui é, no idle aqui, foi a mais econômica, né? No hardware todo. O outro gráfico, foi o consumo mínimo em idle. Consumo mínimo do sistema de modo ocioso. É o consumo máximo que a gente viu antes, às vezes é um pico, né? Mesmo em ocioso, o sistema, sei lá, dá uma louca, dá uma subida no uso, alguma coisa assim. Aqui foi o consumo mínimo. A X570 ROG, o processador chegou a medir 14,4 watts de consumo mínimo, enquanto que na tomada, o consumo chegou a mínima de 68,9 watts de consumo. A B550 MAURUS, o processador no mínimo consumiu 23 watts, e na tomada 56,4. E a B550 GB, o processador chegou a consumir no mínimo 23,2 watts, e na tomada 60,2. É o consumo mínimo, mínimo, foi da B550 MAURUS aqui. Mas bem parecido o resultado com essa B550 aqui também. E essa aqui, o mínimo do mínimo dela, é consideravelmente maior do que as outras duas, né? Interessante. E é isso, galera, pra esse vídeo de hoje. Gostei de fazer aí, cara. Ficou bem interessante o assunto. Alguns abrem parênteses, que vocês podem me xingar e falar que não vale nada esses testes aí. Eu assumi um valor fixo de eficiência da fonte de alimentação, mas essa eficiência mesmo, ela pode ser maleável, né? Com certeza ela é maleável. Ela não vai ficar fixa no 0,87, como a gente usou como base. Então, com base em todos os números que a gente anotou, vão ter flutuações entre um e outro. Até porque esse tipo de equipamento que a gente tem aqui, o wattímetro, precisamente, também, não é o equipamento mais preciso do mundo. A gente não tá fazendo isso aqui de maneira extremamente técnica, dentro dos padrões da física e da química. E sim, no sentido empírico e experiência, nesse cenário aqui mesmo, de um usuário, um usuário entusiasta que queira saber disso aí. E com isso que eu boto, no final do vídeo, um limite de consumo, que foi observável aqui. E eu colocaria, na minha posição, de 22 a 30 watts de consumo, com base nessa gigantona aqui. Entendeu, mano? Obrigado ao patrocinador desse vídeo, que é o Cuponomia. Pra quem não conhece, Cuponomia é um serviço, é um site que reúne vários cupons de desconto de várias lojas online. Existe a extensão de navegador que tu pode baixar no teu PC ou usar no celular. A extensão Cuponomia, essa extensão fica lá em cima no navegador. Toda vez que tu tá num site, tu pode usar essa extensão pra ativar o recurso de cashback, que é uma porcentagem do valor da compra que entra de volta no teu saldo, entra no teu cadastro Cuponomia, e depois tu pode transferir pra tua conta bancária e sacar esse dinheiro. Tu compra a coisa na internet e ganha uma grana. Um retorno de dinheiro com isso aí. Eu gosto muito. Eu viciei quase. A extensão também mostra todos os cupons de desconto que estão ativos pra aquele site que tu pode usar nesse momento da compra. Ele é muito prático e te ajuda demais em baixar o preço. Recomendo demais. Clica no primeiro link aqui embaixo na descrição pra baixar a extensão, utilizar no teu celular ou navegador do PC e já começa a economizar a grana. Aproveita só com Cuponomia. E é isso aí, galera. Vídeo de hoje. Obrigado pela presença, pela força de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.